E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e lembrando que você de casa pode nos ajudar a fazer o programa de saúde e bem-estar de segunda a sexta. O que você está esperando? Aproveitando hoje, você está começando a semana, terça-feira, dia 6 de maio e você pode reunir toda a família e contribuir. Como, Nádia, eu posso fazer isso? Olha só, tem muitas coisas que você pode fazer aí da sua casa, trazendo para a gente sugestões de matérias, entrevistas, dicas, críticas, comentários e muito mais. Você pode deixar tudo isso lá na nossa fanpage, no nosso Facebook, facebook.com.br Estilo Vida. Lá você também pode nos assistir na íntegra ao vivo do Brasil e do mundo inteiro, saber o que está acontecendo aqui na nossa Amazônia, através do canal que é a Cara e a Voz da Amazônia e do Amazônda. Então é muito fácil contribuir também, fazer parte da família Amazonsat. E lembrando que temos outro canal de comunicação. Além do nosso Facebook, nós estamos disponíveis no nosso Instagram, arroba estilo Amazonsat. Lá você também deixa uma infinidade de comentários, interage com a nossa produção, comigo, com a Ada, com a Jessy. Sabe o que você pode fazer? Olha que bacana. Está passando aqui pelas ruas da capital amazonense hoje? A nossa equipe está no centro de Manaus. Então você pode estar passando, ah, mas isso serve como sugestão de pauta, de matéria, de entrevista. Quer continuar interagindo com a nossa produção? Então você pode nos marcar e mandar comentários, sugestões de várias coisas. Você pode ficar bem à vontade, porque aqui no nosso programa é assim, você pede e nós obedecemos. Faça como a Neila Souza, ela que é uma telespectadora, que me acompanha desde o início da Amazonsat, aí passando pelo Boa Tarde Mulher, pelo Amazônia Agora e nesse momento no estilo de vida. Ela já mandou várias dicas, como o Natan também, o Natan Negreiros, que está no estado do Acre. Ele está longe da nossa equipe, mas não é por isso que ele vai deixar de contribuir com o nosso canal. Ele sempre também fala conosco no Facebook e no Instagram, então você pode fazer o mesmo. Ah, Nádia, mas eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. Então tá, nós resolvemos o seu problema. Você pode interagir com a nossa produção através de SMS ou WhatsApp. É muito fácil. Pega lá o seu smartphone, o seu celular, manda para a gente uma mensagem e você pode mandar para o número 92, código de Manaus, 8114512. Faça parte também você da família Amazonsat. E agora vamos mudar de assunto, porque o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde se pronunciou na manhã de ontem sobre o primeiro caso de morte por H1N1 registrado em Manaus este ano. De acordo com o titular do órgão, o monitoramento de casos da doença vai continuar, assim como a campanha de imunização que segue até o dia 9 de maio. E você confere os detalhes na reportagem. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde descartou a hipótese de um surto da doença no Amazonas após a confirmação de uma morte pelo vírus H1N1 durante esse fim de semana em Manaus. Isso não caracteriza em nenhum momento a questão de um surto. Nós estamos exatamente no período onde a ocorrência das infecções respiratórias é maior, que é exatamente esse período da saída do inverno e a entrada do verão, não só pelo H1N1, mas também por outros vírus que também circulam, determinando esses quadros gripais. A orientação da FVS é que ao sentir o mínimo sintoma de gripe, o indivíduo se dirige a um posto de saúde. Pessoas em grupos de risco, como gestantes, crianças menores de 5 anos, idosos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde e indígenas, devem tomar a vacina que vai ficar disponível até o dia 9 de maio. Até o dia 9 de maio, nós temos a disponibilidade da vacina em todos os centros de saúde, postos de saúde da capital e do interior. Qualquer unidade de saúde, então, essas pessoas que estão no grupo de risco podem procurar e se vacinar? Qualquer unidade da atenção básica realmente está com a vacinação disponível. Até o momento, 5 casos da doença foram registrados no Amazonas, sendo uma morte. De acordo com o diretor-presidente da FVS, o monitoramento dos casos deve continuar. Então, se pretende manter o monitoramento para que realmente a gente possa ter qualquer evidência de fuga da normalidade, a gente possa intervir. Só lembrando que a campanha de imunização segue até o dia 9 de maio. Ainda dá tempo para levar toda a família, se prevenir contra essa doença que está causando mortes, não só aqui na capital amazonense, mas no Brasil inteiro. Você acompanha mais informações sobre este assunto na programação do AmazonSat. E no próximo bloco, não saia daí, porque nós voltamos com mais dicas para você que está em casa. E lembrando que eu estou aqui conectados com você através do nosso Facebook ou também do nosso Instagram. Mande já a sua mensagem, que eu posso ler ao vivo para você que está em casa. E quem sabe, mandar um beijo, aquele abraço. E claro, com certeza, é fazendo com que você se torne o nosso telespectador ácido e contribuindo cada vez mais com o nosso conteúdo, com o nosso programa. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho e a gente já volta.